Bom dia, pessoas! Acordei nesse instante, mas bora lá, né? Ali tá as coisas pra botar a Júlia pra escola, hoje tá um sol lindo E hoje é que eu vou lavar roupa, né, gente? Então, melhor coisa Esse sol bonito, pra eu poder lavar roupa, deixa eu abrir Ai, a cortina tá cheirosa Que eu passo aquele borrifadorzinho Peraí! Isso é pra botar o café dela Calma, espera! Tá morrendo, não! Oxi! Deixa eu botar esse pano de chão aqui, que ela derramou a água toda dela Ai, como o Júlia vai acordar pra se ajeitar pra pra escola Ai, se pisar aqui, minha filha, já foi É um escorregão e foi com Deus Esse piso molhado Pronto, deixa eu pegar a ração dela Vou botar a ração dela, gente, pra ela parar de ficar amigando Porque se não... Ai, gente, ontem Eu gravei no vídeo de ontem, não foi que eu não ia lavar os pratos ontem Eu lavei, gente Paguei com a língua, lavei os pratos, varri a casa Só não passei pano Eu lavei os pratos e varri a casa Varri tanto o meu quarto como a sala, cozinha, quarto de Júlia Já pra hoje eu só ficar realmente com as roupas Deixa eu botar a comida dela aqui, peraí Ai, gente, como eu tava falando pra vocês Eu lavei ontem os pratos Tá vendo? Tanto foi do almoço, da janta, do café da manhã Foi todos esses pratos aí, ó Aí eu lavei Só não lavei essa panela, eu deixei de molho Porque como tava com fritura que eu fritei a pele de frango Aí tava muito grudada Aí eu deixei de molho Aí hoje que eu vou lavar ela Mas, ó Hoje tá um dia lindo Nem parece que choveu a semana toda, gente Olha o sol batendo no meu quarto Obrigada, meu Deus Espero que continue assim, gente Aí botei aqui os sapatos Hoje meu sapato seca Tá vendo? Porque vai bater sol aqui, ó Aí hoje seca Agora é isso Foi bom Eu ter vindo aqui Porque eu vou ter que tirar esse notebook daqui, ó Porque daqui a pouco bate sol aí E aí pode bater no meu notebook E esquentar ele e tudo mais E ele já não tá totalmente bom, né Ainda quebrar ele não dá certo Então tá aqui assim as coisinhas Limpar as coisas de rua Deixa eu limpar ali e já volto Deu uma geral aqui no banheiro Que tava tudo sujo Aí peguei a areia da gata, gente Botei pra cá pro meu quarto Pra ventilar, pode ir Pra ventilar Porque como o banheiro não tava batendo vento Por causa que esse dia tava chuvoso Aí eu peguei e botei aqui no meu quarto Que aí vai Daqui a pouco vai ventilar Vai bater um sol Tá bom? Aí ajuda a não ficar tão fedida Né? Tem que lavar as blusas da escola de júri A gente, tudo suja Hoje ela vai com essa daqui, ó Que foi a primeira blusa que ela ganhou Quando ela entrou Mas tá toda manchada e toda véia Mas ela vai ter que ir com essa Aí hoje tá um ótimo dia pra se lavar roupa, né? Aí eu vou lavar essas daqui E já aproveitar A lavar as blusas dela da escola Que tá precisando Agora que ela já foi pro banheiro, né? Agilizar Vou botar o café dela Botar o meu café também Pra gente tomar juntinhas É isso, gente Já já eu volto Ai Bem que eu limpei o chão ontem Imagina essas coisas caindo Olha lá Já volto Júlia tá arrumada A gente vai pra escola Essa é a blusa Como foi pra vocês É a blusa antiga Que ela tinha no guarda-roupa Que as outras duas novas dela Que ela ganhou no passado Tão sujas Aí Ela vai com essa hoje Ih, gente Foi pra vocês Amanheceu um sol lindo Tava maravilhoso É pra aqui, gente Do nada Veio uma chuva Do nada Molhou aqui tudo, ó Não sei se dá pra vocês verem Que o chão tá molhado Mas Eu acho Que agora eu já consigo abrir Já Que eu acho que não vai chover tanto agora mais não Olha pra aqui Molhou até a mesa Tá bom? De tão forte que veio a chuva Tanto que Júlia não vai de bike hoje Né, mãe? A gente entrou em um acordo Ela não vai de bike hoje Tá bom? Mas amanhã Se não tiver chovendo Ela vai Mas hoje não É isso Molhou tudo aqui, ó Foi a chuva Você aguenta E é isso Bora lá Que eu vou levar pra escola E já já eu volto Não, gente Isso aqui não é chuva Olha isso Não é chuva É realmente suor Choveu naquela hora Ó Agora já abriu o tempo Já tá sol de novo E isso aqui é suor, gente Juro por Deus que é suor Ó O tempo já tá aberto de novo O sol já tá aparecendo de novo E isso é suor, gente Olha isso Eu derreto É por isso que eu tenho dificuldade de engordar Porque eu sou muito E o suor é a gente acabando perdendo o líquido, né? Do nosso corpo Eliminando o líquido E aí conforme a gente elimina o líquido A gente realmente emagrece, gente Então Aí Eu sou demais, demais mesmo Vou abrir essa história aqui na cama de Júlia Que tá batendo sol Pra começar a lavar as roupas Bora lá Bora lá, gente Chega essas coisas pra cá Desocupar esse balde Porque eu vou esfregar Vou botar aqui dentro, né? Pra depois enxaguar Então É... Desocupei o balde E agora Bora lá, né? Aqui já tá desocupado E é isso Já falei demais Bora lá, gente Esse coisa aí na frente, gente Essa Iluminação Eita Iluminação aí Meia estranha É por causa que minha tela tá quebrada, né? Então Releve O que é 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 Se inscreva. Vou aproveitar, gente, que a água tá escorrendo pra botar de novo um pouquinho no sabão e esfregar de novo as roupas. Já vou guardar esses pratos que eu lavei ontem, tá bom? Tem uns aqui que ainda não tá totalmente seco, mas eu já vou finalizando de secar pra guardar. Tá bom? Tchau. 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 Olha o que é que houve. Ó. Não tá ainda branca, mas também não tá tão amarelada como tava daqui a uma hora. Pra quê? Surreal, gente. Deixa eu terminar de esvaziar aqui pra eu ver o que é que houve. Tá pra isso. Meu Deus do céu. Água de ouro. Você viu como ela tava? Bora lá. Acho que é o tanque, gente. Eu não vou mentir. Se não tiver amarelada é porque eles trocaram o tanque. Porque aqui são dois tanques de água, né? Aí provavelmente um já tava na reserva. E aí tava vindo essa água barrenta e aí eles trocaram. Porque agora aqui, ó. Fiquei chocada, velho. Juro por Deus. Fiquei chocada. Agora sim vai dar pra coisar as roupas. Graças a Deus. Eles trocaram. Foi isso. Com certeza tava com a água barrenta do segundo tanque que tava vazio. E aí eles botaram pro primeiro. Ou o primeiro tava vazio ou se botaram pro segundo. Mas não ia dar pra enxar a roupa daquele jeito nem a pau. Aquela cor da água não tem como. Agora sim. Tudo certo na Bahia. Bora lá continuar. Bora lá, gente. Mostrar minha casa pra vocês. Eu limpei aqui a bancada que tava toda suja de poeira. Lavei as roupas, gente. Teve uma que não deu pra estender. Que foi um short que tá dentro do balde. Esse daqui eu ainda deixei de molho, gente. Mais um pouquinho. Tá bom? Tirei da água com o sabão anterior. É, enxaguei. Mas botei de molho de novo. Porque tava fedido. Que é palmilha, pano de chão, meia. Tava fedido. Esse coisa rosa que tá caindo, gente. É desse short aqui, ó. Que ele tá soltando tinta. Que é um short que eu ganhei. Tá bom? Mas aqui já tá tudo lavado. A manta do sofá. Tá vendo? Os coisinhas tudo lavado. E em fé em Deus, gente. Se fizesse só o que tá continuando a fazer aí. Entendeu? Até de noite já vai tá tudo seco. Em fé em Deus. Mas é aguardar, né? Aqui também, gente. Já esfreguei as blusas da escola de Júlia. Tem três aí. É uma do Proed, né? Que é o curso de policial que teve lá na escola dela. E duas do governo, né? Que o governo deu. Que a escola deu. Tá bom? Então já deixei ali. Esfreguei já. Deixei um pouquinho aí de molho. Mais tarde eu esfrego. E aí talvez eu vou ter que estender elas em um cabide. E botar lá no banheiro pra escorrer. Tá bom? E aí depois eu trago pra cá. Porque precisa secar já pra amanhã ela usar. Aí aqui tem esses pratinhos aqui. Que eu vou lavar mais tarde. Não vou lavar nada agora. Tá bom? Aí minha casa, gente. Tá assim, ó. Limpa e organizada. A mesa tá limpinha. Tá vendo? Eu varri ela ontem, gente. Não passei pano. Só varri. Aí aqui eu botei, gente. A areia da gata no sol. Que eu falei pra vocês, né? Que meu quarto bate sol. Então. Botei a areia da gata no sol. E botei os meus sapatos no sol. Aí toda hora eu tenho que ficar vindo aqui, ó. Porque o sol. Ele vai descendo. Aí eu tenho que ficar vindo aqui empurrando. Botei essas coisas aqui também. Que não estavam secas. Aqui pra pegar um solzinho também. Botei a toalha aí pra secar. Pra dar ventilação, né? Ter ventilação. Tirei do banheiro. Tá bom? Aqui. No quarto de julho, gente. A toalha de julho eu botei assim, ó. Quase no chão praticamente, coitada. Mas pra também pegar sol. Só que agora o sol tá nesse chão aqui, né? E não dá pra botar a toalha dela no chão, né? Então eu botei assim, ó. Pra pegar um solzinho aí também na toalha. Tá bom? E agora eu terei o que pra fazer. Tirei pra esse ventilador. Mas eu não tô com nenhuma paciência de fazer isso. Então mais tarde eu vou fazer. Porque é pra quê? Como é que tá? Tô conseguindo ver? A sujeira que tá esse ventilador. Então mais tarde eu faço isso. Quando eu voltar da escola de julha. Aí é... Não é algo demorado. Eu faço no banheiro mesmo. No box mesmo. Mas aí mais tarde. Agora eu não vou fazer nada não. Agora são nove e meia. Eu só pego ela umas onze e pouca. Eu vou ficar, gente, jogada no sofá. Tá bom? E aí quando eu for pegar ela eu falo pra vocês. Outra coisa. Deixa eu virar aqui. Ah, eu abri o pratinho de lua. Botei água e ração. Deixa eu falar pra vocês. Como teve a situação, né? Do coisa da... Como teve a situação do coisa do apartamento. Que eles estavam falando que eu tava pagando. O coisa do gás, gente. Vou explicar pra vocês agora. O coisa do gás. Como teve aquela situação. Que eles estavam falando que eu tava pagando um apartamento 305. Sendo que não existe esse apartamento aqui. O advogado teve que pedir uma nova liminar. Pra eles ligarem o meu gás. Tá bom? E ele pediu... Fez o pedido. Essa semana. A juiz assinou ontem. E agora é só aguardar a empresa ser notificada. E tem uma diferença nessa liminar pra outra. Essa liminar, gente. Ela tem uma cláusula lá. Que se eles não ligarem com 24 horas. Depois que eles receberam a notificação de religação da justiça. O meu gás vai contar 100 reais por dia. Entendeu? Então, tipo... Se eles receberem o papel e não mandarem alguém vir religar meu gás. Eles vão ter que ficar me pagando 100 reais por dia. Entendeu? Vai ficar lá contando lá. Até o final da... Da audiência, né? Até o final de quando a gente tiver a audiência e tudo mais. Aí vão ter que pagar. Além da multa dos donos morais. Essa multa de 100 reais por dia. Por eles não terem religado meu gás. Tá bom? Mas ainda o advogado disse que eles não foram notificados. Vai começar a contar a partir do dia. Que eles forem notificados. A juiz assinou ontem. Tá bom? Então, possa ser que eles recebam hoje. Possa ser que eles recebam amanhã. Essa liminar. Então, vamos aguardar aí. Mas, em fé em Deus. Agora tá mais perto do que o anjo da Re voltar a ter gás. Graças a Deus. Gente, já levei Júlia pro reforço escolar. E agora partiu comer, né, gente? Vou comer no sofá mesmo. Ó. Fiz um suquinho, gente. Com o bagaço da acerola que tinha. Daquela vez que eu comprei a acerola. Eu guardei o bagaço da acerola, né? Porque eu nunca corro direito. Então, sempre fica um tantinho. Aí eu guardei. E agora eu bati. Deu um ótimo suco, gente. De bagaço de acerola. Aí aqui tem um pãozinho. E aqui tem uma farofa, gente. De salsicha. Tá bom? Aí eu vou comer agora aqui. Assistindo um... Um aí, o YouTube aqui. Que tá falando sobre apartamentos também. Tchau.